A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. Nesse momento aqui na OAB, né, chegando aqui a comissão de advogado que vai inspecionar o presídio de Feira de Santana, né, e a TV Caldeirão registrando, né, nesse momento, chegando todos aqui presentes. TV Caldeirão, bom dia. Bom dia. O senhor é o... Marcos Melos. Marcos Melos. Presidente, como é que vai ser essa inspeção hoje aqui no presídio de Feira de Santana? Bem, nós vamos nos reunir agora, traçar as diretrizes, depois nós vamos para lá, para o presídio. Quais são os temas abordados lá dentro do presídio? É traçar um raio-x, né, ver as carências, seja física, o tratamento do preso, enfim, fazer um raio-x e depois a gente ver o que foi que nós detectamos, né, para, para, por, por, da publicidade, né. E essa reunião aqui, o senhor vai discutir o que com os advogados e o pessoal da OAB e Feira de Santana? Diretrizes, né, tem um formulário e a gente vai debater essas diretrizes para a gente poder ir, né, logo após a reunião. Doutor Marcos, a gente agradece o senhor, mas só mais duas perguntinhas. O motivo dessa visita é diante dos desmanes que vem acontecendo, diversos presídios do Brasil, presos sendo decapitados, presos que morreram essa semana aqui dentro do presídio de Feira de Santana? Esse é o motivo dessa visita? Bem, o motivo é que a OAB nacional, ele criou essa comissão de assistência prisional e as subseções dos estados também criaram essa comissão. E ela foi criada agora e já começamos a trabalhar. Esse é o foco, né, a preocupação da OAB nacional e estadual de acompanhar todo o problema do sistema prisional aqui no Brasil. Tem alguma coisa a ver com a inauguração, com a reforma do presídio? Não, não, absolutamente. Você pode estar dentro do trabalho. Doutor Marcos, o senhor está diante do Fórum Filito Bastos de Feira de Santana. Sabemos que aqui virou um elefante branco. Os presos não são julgados e ninguém sabe quando foi que se teve um júri em Feira de Santana. Qual o papel da OAB, qual o papel dessa comissão para que os presos possam ser julgados? Ele diz que tem até ladrão de galinha com um ano preso sem ter o seu julgamento. Bem, é detectar se isso realmente está existindo e denunciar, né? A única coisa que é... O senhor vai pedir punição? Não, nós vamos fazer um relatório e encaminhar a OAB e a OAB leva à presidência do tribunal. A OAB Bahia esteve aqui, fez um grande manifesto, mas até agora nós não tivemos nenhuma posição a respeito da visita da OAB. O senhor tem alguma coisa de concreto a respeito do manifesto da OAB que esteve aqui, entregou documentos à presidência do fórum ou ficou tudo como antes, presidente? Isso tem que levar ao tribunal, né? Tudo que for detectado aqui tem que levar para o tribunal. O tribunal é que vai tomar as providências. Aqui a TV Caldeirão, né, no Fragrante da Notícia, abordamos aqui com o Marcos Melo, ele que é presidente da comissão, né, de visita aos presídios, né? E a TV Caldeirão vai dar a sua parte. Eu quero incluir, eu mostro aqui, Plácido, o fórum Filinto Basti, que virou, na verdade, um elefante branco. Não tem julgamento, não tem nada, falta juízes, falta tudo. Caldeirão, 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 Paulão.